Ainda que a fiqueira não floresça Ainda que não der fruto nessa verde Eu continuo, confiando a Ele que me prometeu Eu amo, te vejo, eu tenho em ti Nossa alegria do Senhor é a minha força É a minha força Nossa alegria do Senhor é a minha força É a minha força Ainda que a fiqueira não floresça 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 Filipe Vilela Eu vi a princesa cantar de alegria Ao fundo a sua voz A luz que brilha mais forte do sol Acorda o destino de nós Teu vida e sabor nós estamos perdidos Repende o seu peso Em vez de escravos livre de cor Reiteros com ele No teu lugar não pode E uma coroa também Fecheu o silêncio Essa louca batalha Do mal contra o bem E como uma ovelha Mundo O rei do mundo O rei do mundo Foi ao bater Desceu ao infante Levo para cincar-te O cativeiro Por isso eu declaro Que a minha alegria Reino ao endereço A destra do Pai Ele está acertado Toda glória O poder Que a sua presença Perença hoje Como o coração Que a sua alegria Vem dele então Vire a sua pergunta Oh, alegria do Senhor É a minha força É a minha força É a minha força Levanta a porta aí Oh, alegria do Senhor É a minha força É a minha força É a minha força A alegria do Senhor Vamos A noite de lágrimas, eu percebo em manhãs domingosas Quem conta com lágrimas, para o coletor generosa Quando o sol nascer, abri logo a janela do peito Me joga nos braços, esse é o segredo e perfeito